Duelo de titãs Kratos vs Meliodas Fantasma de Esparta, um filho de Zeus Já derrotei monstros maiores Você não é prioridade Você é o dragão da ira De dragão não tem nada Tire esse moleque da briga e traz um dragão de verdade Eu sou espartano Sai da antiga Grécia em busca de esperança Então é assim que são os demônios do Japão Não parecem com monstros Eles parecem com a porra de uma criança Você não passa de um garoto igualzinho o meu filho Mas o que te ver em vocês não tá só na idade Porque se o ateus passasse a mão numa mulher contra a vontade Eu sonharia de aprender o que é ser um homem de verdade Eu sou um lixo, tem que aceitar isso Como a Liz teve coragem de enviar sua namorada Sabe a semelhança entre ela e dela for Ambos foram dizimados e melhoras foi a causa E mais uma vez algo parecido acontece Quando a Elizabeth é rapidada na sua frente Não era você que era o pecado mais forte Eu vou provar pra todo mundo que você é só um demente Não queira saber o peso da imortalidade Diante da minha ira cê vai preferir tá morto Hoje eu te boto pra sentar no colo de arte Estou desço no inferno só pra te matar de novo Kratos que se foda Eu vou tirar sua vida Meu nome é Meliodas Mas não se emocione Você é só um cara que idiota Que destruiu sua família quando matou sua filha O passado te persegue e eu sei que isso te fere Dizem que na sua pele são as cinzas da sua família Mas Kratos sejamos francos pra você sair matando E tá coberto de pó branco É excesso de cocaína Não me chama de criança Seu passado me mata E me explica por que raios Cê não deixa seus em paz Só porque ele não te assumiu como filho Cê ficou revoltadinho e falou Eu vou me vingar do meu papai O que cê chama de guerreiro Eu chamo de fracasso Se você representa Esparta Esparta é uma merda Então eram assim os soldados da antiga Grécia Em vez de serem guerreiros São as putas do deus da guerra Era o capacho de Ares Ostentando suas correntes Eu tô ligando os pontos Então me diz se eu tô certo Um branco escravizado pelas mãos de um deus perverso Fala pra Yuki Eu saquei o tal do racismo reverso Assim como você é só um mito O filho do rei demônio Vai matar o filho do rei deus Entre esmagar botão Apertando qualquer coisa Consequência de botão Que se fez pra nascer um atreus Cita furia espartana Consequência de botões Vai ser como a eles Apesar perto da minha cama Hoje você sangra Tá achando que ganha Qual o deus que você clama? Se eu te derrubar na lama Cai no chão e não levanta Se eu tirar o frio da lâmina Do deus da guerra Não importa o quanto tente Hoje cairá por terra Pra quem já foi no inferno E matou o próprio aço Fala pra mim o que é O demôniozinho de merda Entre a luz e a escuridão Minha raiva me controla E me torna um ser e santo Eu fico cego pelo ódio Destruir o reino inteiro Imagino que eu faça Com a merda de um espartano Sua família você mesmo destruiu Eu vou te chamar de Jão Porque cê vai morrer sozinho Sua mulher você matou Sua filha você matou Tá esperando o que pra matar Essa porta desse filho? Merigonas me responda O que você fez? Quando toda sua equipe Foi taxada de culpada Você é o capitão de merda Liderando o time merda Sua atitude foi uma merda Porque você não fez nada No primeiro jogo Você se jogou nas pedras Queria tirar sua vida E botou a culpa no Ares No terceiro ele foi espada Na barriga Você não é agora o foco Você é agora o trussage Eu só fui a de esparta Hoje eu acabo com a merda Da sua vida E eu te garanto Que o seu maior pecado Foi ter despertado A minha ira Venceram que serão